O acidente foi aqui nesse trecho da 323, onde nós estamos entre Paysandu e Dr. Camargo. Aqui o caminhão ABTR do Corpo de Bombeiros. Um pouco mais adiante, a viatura com a intervenção rápida, que é uma equipe médica que é acionada para vir até o local. Então, por essa razão, a gente imagina que seja uma situação grave. Foi acionado, portanto, uma equipe médica para vir até o local. Ali, a pessoa já está sendo atendida no interior dessa ambulância do SAMU. Socorristas fazendo essa avaliação, apesar da intervenção rápida estar aqui no local, a pessoa aparentemente está consciente, orientada, se comunicando, inclusive, com os socorristas. A gente vai mostrar aqui um pouco mais adiante a situação do automóvel envolvido nessa colisão. No princípio, teria sido uma colisão traseira. O pessoal da Polícia Rodoviária Estadual deve vir ao local fazer os levantamentos. Os bombeiros também estão aqui fazendo sinalização, inclusive, da rodovia. Mas olha só a situação do automóvel. Realmente chama a atenção. A frente desse carro ficou bastante avariada. A parte do parabrisas também. Aqui muitas peças. Olha só, mostra aqui, Célio. Olha, muitas peças ficaram por aqui espalhadas. Então, acredita-se que, depois desse impacto com a traseira do caminhão, o carro rodou e acabou parando nessa posição que nós estamos vendo. Batendo, aliás, aqui no canteiro central, nesse barranco do canteiro central da rodovia. O veículo pertence a uma empresa, uma revendedora de bebidas, mas ficou realmente muito danificado o automóvel, especialmente a parte da frente. A gente vê nessa imagem agora a avaria no caminhão. A parte traseira do caminhão ficou realmente avariada, mas uma avaria bem menor do que essa que a gente registra nesse automóvel. A gente vai conversar agora com o motorista do caminhão, o Hélio. Ele estava contando que só ouviu a batida, achou até que era um pneu que estava estourando, mas quando ele viu, o carro passou rodando atrás dele. Foi mais ou menos isso, né, Hélio? Isso mesmo, eu estava subindo uns 40 por hora, de repente, eu escutei o barulho, eu olhei para trás, eu achei que era um pneu que tinha estourado. Mas quando eu vi, ele estava passando do meu lado, ele virou duas vezes. Mas é difícil até acreditar, né, porque é uma pista dupla aqui, né? Sim, é verdade mesmo. E eu não esperava isso, não, nesse lugar aqui, não. Eu acho que ele estava correndo muito, deve ser isso aí mesmo. Parece que ele ultrapassou antes de bater, ele ultrapassou um ônibus, né? É isso mesmo, ultrapassou um ônibus em alta velocidade, daí ele entrou e tentou sair e não deu tempo, bateu na traseira. E quando talvez ele foi tirar, não deu tempo? Isso, não deu tempo. Foi um susto grande, né? Eu te assustei, hein? Quando eu vi ele passando do meu lado, eu já comecei a ficar... Aí eu falei, nossa, morreu, ainda que o carro começou a fumaciar, daí tiraram ele de dentro. Então ele chegou a capotar ali, ou rodou só? Não, ele capotou, bateu no barranco, capotou, foi a turma que virou o carro, ficou com as rodas para cima. Aí a turma ajudou ele e virou o carro, para tirar do meio da pista, ficou em cima da rodovia. E você é um caminheiro experiente e nunca tinha passado por isso? Nunca, é a primeira vez. Não, um susto, né? Não, um susto. Primeiro eu vi que eu passo por isso. E você não sofreu ferimento nenhum, né? Nada, graças a Deus, não. Logo que bateu, você chegou a conversar com ele ali, o rapaz estava no carro, como é que foi? Parou mais gente e o carro está fumaciando, achou que ia pegar fogo, daí começou a quebrar o parabris lá para tirar ele. Mas você estava conversando? Não, eu estava em pé tranquilo, de boa. Ele falou que acho que dormiu. Ah, ele falou que dormiu. Dormiu. Não, ficou de boa, ficou em pé. Normal. Não é grave, né? Não, não foi nada grave, não. Aí o momento que a ambulância do SAMU levava ali a vítima para o hospital, graças a Deus não foi grave, pelo que contou o motorista. Ele é um topo, né? Subindo ali em direção ali a Paissandu e a pancada realmente foi violenta. O carro estava naquele jeito lá, mas no momento que o motorista falou, ficou com as rodas para cima, ajudaram, pegaram o pessoal, destombaram lá para não ter o risco de pegar fogo também. Meio dia e quatorze, atenção, Muxilink chamando ao vivo o direto de Sarandir. Vem comigo, Evandro Mandador está me chamando o direto de Sarandir.